Domingo, tô em casa, aqui é a esfera, aqui, ó Espinto tudo selecionado, pinto o que eu gosto Show de bola aí, ó Olha o que eu gosto Show de bola aí, ó Tô em casa, tô descansando Show de bola aí Aqui o frango que eu gosto também Bem selecionado também aqui Bem selecionado Show de bola aí, ó Frango cinza aqui Show de frango aqui também, ó Show de pinto Show de bola aí, ó Show do que eu gosto Selecionadozinho Selecionadozinho Operado É o que eu gosto Show de bola aí E a fiascria assim Bem selecionado aqui, ó Quintarar 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 Aqui, ó Tô de bola aí Com mim Tô em casa Cuidando da esfera Brango Não classificado Brango Não classificado Brango classificado Brango classificado Brango Não classificado aqui, ó Quintarar De bola aí Blango Enquista 1930 Monte